Será que tantas pessoas tem rosácea, né? Estamos no ar. Eu acho que a gente tem, inclusive, mais uma foto de rosácea, Giovana. Você procura pra mim? Mais uma moça com rosácea. Mas a rosácea, pessoal, é isso aqui, ó. O tema hoje é rosácea. Então, olha, aqui desse lado, a pele dessa paciente está normal. Desse lado tem rosácea. A rosácea é uma doença inflamatória da pele e que deixa as moças, porque ela afeta mais as mulheres. Deixa as moças muito tristes, né? Ela afeta mais as mulheres, ó. Aqui rosácea, aqui sem rosácea. Então, a rosácea é isso aqui. A rosácea é uma doença inflamatória. O que inflama não é exatamente a pele. O que inflama são os vasos sanguíneos da pele. Olha, aqui a rosácea. Aqui sem rosácea. Ela afeta mais mulheres, mais mulheres na faixa dos 35, 40 anos. A rosácea, ela se manifesta na forma de surtos. O que é um surto de rosácea? Você acorda, você está bem, você está legal. De uma hora para a outra, a rosácea explode. E você começa a sentir aquele calor, aquela coisa queimando no rosto e fica desesperada. Então, olha aqui, outro caso de rosácea, está vendo? São casos de rosácea. A rosácea, doença inflamatória da pele. O que inflama não é exatamente a pele, são os vasos sanguíneos da pele. O que faz muito mal para a rosácea? Você usar ácidos. Usar ácido é terrível. Quem tem rosácea não pode usar ácido. Quem tem rosácea não pode tomar sol. Pelo menos não pode tomar sol usando protetor solar de má qualidade, porque eu já falei, protetor solar não é tudo igual. Agora, ela pode afetar a região da bochecha, pode afetar o nariz. Todas essas áreas que você está vendo aqui em vermelhinho, aqui no homem, aqui na mulher, todas essas áreas que você está vendo em vermelhinho, são áreas onde a rosácea pode afetar. Por falar de rosácea, a gente vai ter sorteio na live de hoje. Sorteio de três cupons de 50 reais. E aí, então, gente, para eu poder fazer o sorteio, eu preciso ter 100 pessoas acompanhando a nossa live. Pode ser somando Facebook, Instagram, TikTok e tudo. Não importa. Tem que somar 100 pessoas. Então, manda coraçãozinho, aviãozinho, convida suas amigas e seus amigos. E agora, senão o pessoal vai falar que eu estou sendo preconceituoso, mas não é. Ó, homem também tem rosácea. A maior parte dos casos de rosácea são em mulheres, mas homem também tem. Olha aqui, ó. Olha a rosácea, ó. Então, não vamos confundir a rosácea com o melasma. Então, é mais difícil o homem ter rosácea. É mais difícil, mas quando o homem tem rosácea, ela costuma ser mais grave no homem do que na mulher. O homem nunca tem, mas quando tem é grave. Olha, olha outro caso. Uma rosácea bem grave aqui no homem, tá vendo? Sabe quem é muito famoso e tem uma rosácea terrível? O rei Charles da Inglaterra. O filho da rainha Elizabeth da Inglaterra. O rei Charles, se você olhar as fotos dele, ele está sempre, né, vermelho. Daquele jeito, porque é mais comum a rosácea na Europa do que no Brasil. Só que no Brasil os casos estão aumentando. A gente acredita que no Brasil os casos estão aumentando por causa que a temperatura está aumentando. Cada dia que passa, está fazendo mais calor, né? Então, esse calor, essa temperatura, o sol, o uso de protetores solares que não protegem de verdade, faz com que a rosácea possa se agravar. Eu tenho um caso aqui. Esse caso é verídico. Esse caso é verídico. Caso verídico, ok? Fui eu que indiquei os produtos. O nome dessa moça é Luciana. Olha, é verídico esse caso. Então, ela tinha melasma mais rosácea. Nós tratamos e aqui, oito meses depois, ela está com a rosácea controlada, né? E absolutamente sem melasma. Não tem mais nada. Tem um outro caso legal aqui também, que é o caso dessa moça. Deixa eu ver o nome dela. É a Cíntia. A Cíntia, ela tinha rosácea de um lado, melasma do outro lado. E aí, ela fez o tratamento de quatro meses. Foram quatro meses. Olha que bonita que ficou a pele dela. Então, aqui está o antes, né? Rosácea e melasma. E depois, rosácea controlada e melasma desapareceu. O melasma, eu posso dizer que o melasma tem cura, porque é possível curar melasma, tá? É possível curar melasma. Agora, a rosácea, a gente tem que ser honesto. Ela tem controle. Do que é que a rosácea gosta? A rosácea gosta de hidratação. A rosácea gosta de produtos calmantes. A rosácea gosta de produtos anti-inflamatórios. A rosácea ama produtos antioxidantes. A rosácea é eliminada, né? Entre aspas, quando você reforça a barreira da sua pele. E é exatamente isso que esse produto, que é o lançamento da Adatina, é o lançamento desse mês, né? Olha que produto maravilhoso, olha. Ele é todo cor-de-rosa assim mesmo. É o Serum B12. É o primeiro Serum com vitamina B12 do Brasil. As doses que nós estamos usando aqui são doses farmacêuticas. São doses feitas para combater os efeitos da rosácea, com todo esse poder anti-inflamatório, antioxidante, clareador, hidratante, reforço da barreira cutânea. Então, o Serum B12 eu estou indicando para as pessoas com rosácea, pele sensíveis, para as pessoas com pele avermelhada. Porque, às vezes, a gente tem uma pele avermelhada, mas não é rosácea. Nem toda vermelhidão é rosácea. Nem toda vermelhidão. Eu tenho uma amiga, ela não tem rosácea. O nome dela é Adriana. Minha amiga é Adriana. Ela não tem rosácea, mas ela está com a pele dela sempre avermelhada. E de tanto ela me pedir ajuda, tanto me pedir ajuda, eu falei, quer saber de uma coisa? Vou trazer para o Brasil o Serum B12. É o Serum B12 super top para vermelhidão, rosácea, pós peeling, pós depilação, pós procedimento, por causa do efeito calmante. Você usa de manhã e à noite. Então, duas vezes por dia, você precisa usar esse Serum. Ele é vermelhinho assim mesmo, tá? É bonito, né? Inclusive, quando você aplica, a sua pele adquire uma coloração toda vivaz. É, as pessoas começam a perguntar, no mesmo dia que você aplicou, o que é que você fez. Porque a pele dá uma ressuscitada. Então, eu indico o Serum B12 duas vezes por dia, junto com esse protetor aqui, ó. O Biosole Extreme. Olha, Biosole Extreme, que tem fator de proteção 99, tá vendo? Biosole Extreme, fator de proteção 99. Porque os protetores da marca Adatina protegem de verdade. Duram 12 horas. Você não precisa ficar fazendo aquele monte de reaplicações. Então, o tratamento para pele com vermelhidão, pele com rosácea, pele sensível, pele sensibilizada, a gente faria assim, ó. A gente usa o Serum B12 de manhã e de noite, duas vezes por dia, sempre duas vezes por dia. Até aplica que não tem ácido, então não tem que ficar com medo do sol. E quando é pela manhã, você vai usar o Biosole Extreme por cima. Ô, meninas, vamos. É, a gente vai. Ô, pessoal. Ô, Giovana. Oi. Você tá aí? Tô aqui. Já se sumiu, tô te vendo. Tô por aqui. Giovana, vamos ensinar as pessoas a aplicar corretamente o protetor solar? Sim, urgentemente. Urgentemente. Por quê? Eu ando triste. Eu ando triste. Eu ando chateado. Eu ando preocupado. Porque as pessoas estão ensinando vocês a utilizar o protetor solar de uma maneira completamente errada. Estão mandando vocês usarem três dedos. Então, o pessoal, enfim, estão ensinando vocês a pegarem o protetor e colocarem três dedos. Isso tá errado. Isso tá errado. Eles estão obrigando vocês a gastar mais protetor do que precisa. E eles estão fazendo vocês aplicarem três vezes mais protetor do que o necessário. Isso é um absurdo. Isso é ridículo. Isso é... Eu não gosto. Gente, eu não gosto, tá? É claro, eu quero que vocês adquiram, comprem, usem os produtos da marca Adatina. Mas eu ensino vocês a economizarem, tá bom? Então, vamos lá. Oficialmente, vamos falar a lei. A lei. O que é a lei? A lei dos cosméticos. É a Anvisa. A Anvisa. E a Anvisa brasileira se baseia na Anvisa da Europa. É, você sabia disso? Eles se baseiam lá. Então, lá na Europa, lá não se chama Anvisa. Se chama Comitê Internacional, Comitê Europeu de Cosméticos. O que eles falam? Que você tem que aplicar no rosto um grama de protetor. E quando você faz o teste do FPS, para determinar qual é o FPS que tem o produto, você usa um grama. Tá bom? Então, quando você aplica três dedos, você está aplicando três gramas. Então, segundo a Anvisa, segundo o Comitê Europeu, segundo os testes que você faz, segundo a norma ISO, que regula tudo isso. Então, pela lei, pela ciência, você precisa de um grama de protetor solar. E um grama, você consegue aplicando o protetor daqui, desde onde nasce o dedo, até a hora que termina o dedo. Então, é um dedo, um dedo. Aí, aquele dedo, você vai pegando aqui e vai passando no rosto. Tá bom? Essa é a quantidade correta? É a quantidade que a lei, que a regra, que a portaria, que a determinação manda. É a quantidade científica para você ter na sua pele o mesmo fator de proteção que está na embalagem. Se você, por alguma razão, aplicar meio dedo, você vai ter metade, mais ou menos metade. Tá bom? Agora, aplicar três dedos, você vai lambuzar a sua pele, porque o FPS, o fator de proteção, não aumenta quando você exagera a aplicação. Não aumenta, tá certo? Não aumenta. O máximo que você vai conseguir, aplicando três dedos, é lambuzar a sua pele, ficar com a pele toda oleosa, toda cheia de brilho. Tá bom? A Luciana Vieira falou que quer comprar os produtos. Giovana, dá um cupom de 50 reais para a Luciana Vieira usar no site da Adatina. Luciana, manda uma mensagem para a Giovana no direct. Pode ser direct do meu Instagram, do Maurício Pupo, ou da Adatina. A Giovana, minha assistente, vai te dar um cupom de 50 reais, tá bom? Pode dormir com o peeling químico no rosto? Rosil Daraújo. Depende do peeling, né? Se é esse peeling que a Adatina faz, você pode dormir, tá bom? Você é isso aqui. Agora, eu não sei que peeling você está falando, né? De repente, é o peeling que você fez numa clínica, no consultório, que aí são concentrações farmacêuticas. Aí não pode, né? Tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Isso vale para os protetores com cor? Elis? Claro, Elis! Claro! O protetor com cor, você pode aplicar um pouco mais para construir camadas de cor. Mas o FPS não aumenta, tá bom? Então, eu vou repetir, Elis. Para você ter na sua pele, deixa eu pegar um protetor com cor aqui. Giovana, me ajuda. Ah, achei. Tá aqui, ó. Pronto, ó. Esse aqui é um protetor com cor da marca Adatina, Biosório BB. Ele tem FPS 60. Então, para eu ter FPS 60 na minha pele, tá? Para eu estar dentro da lei, dentro da ciência, seguindo as regras da Anvisa, seguindo as regras da Norma ISO, eu preciso aplicar um dedo desse protetor. Um dedo. Ah, aí de repente você aplicou um dedo, você viu que precisa de mais camadas para esconder uma mancha, uma água, você pode aplicar. Mas o FPS não vai aumentar, ele vai permanecer 60. Tá bom? Então, um dedo, um dedo, mesmo com cor ou sem cor, um dedo para que você tenha na pele o mesmo fator de proteção que está na embalagem, tá bom? Mais que isso, no caso da cor, é só se você quiser construir camadas. O que é, obviamente, às vezes vai compensar mais você usar uma base fluida, tá bom? Mas é você que sabe. Agora, a proteção não aumenta. Agora, que vai lambuzar a sua pele, vai, né? Então, gente do céu, eu estou revoltado com essa coisa. Porque, escuta aqui, ó. Ô, Giovana. Oi. O pessoal não está falando que na política não pode mais fazer fake news? Sim, isso mesmo. É verdade? Na política não pode fazer fake news? Não, não pode. Está proibido? Claro. Mas então, por que que na área cosmética pode fazer fake news? Não, também não poderia, né? Mas por que o pessoal está fazendo? Para gastar mais dinheiro. Para gastar mais dinheiro. Daqui a pouco, nós vamos fazer o sorteio de três cupons de 50 reais. Mas, para isso, eu preciso ter 100 pessoas assistindo a nossa live. Então, chamo as amigas, os amigos, compartilhem os avionzinhos. A Sandra Maria. Quero saber se os produtos da Adatina só encontra no site. Ô, Sandra, é só você digitar lá na internet a Adatina que muitos sites, tá bom? Muitos sites vendem os produtos da Adatina. Em algumas farmácias selecionadas também. Sabe as melhores farmácias? Este sérum serve para colo. Toda vez que saiu do sol, fica vermelho. A Cris Ribeiro tem vermelhidão no colo. Então, Cris, você vai usar esse sérum, que é o sérum B12, no colo. Ele vai proteger, hidratar, clarear. Se tiver manchinhas, sabe manchinhas escuras? O sérum B12 vai clarear, porque ele foi feito também com a niacinamida clareadora, além da vitamina B12. E aí, você deverá, é lógico, utilizar um protetor. Por que eu insisto que você tem que aplicar um protetor da marca Adatina? Porque os demais protetores, depois de uma hora, uma hora e meia, eles param de funcionar. E por essa razão, você tem que fazer as reaplicações. Vamos lá, pessoal. Eu também, na minha casa, tenho um monte de mulheres morando em casa. Eu não tenho um monte, mas tem. E aí, então, eu vejo, o pessoal não fica reaplicando o protetor de hora em hora. Por isso, a Adatina criou a tecnologia das 12 horas de proteção. Então, se você aplicar o protetor da Adatina pela manhã, vamos supor que você aplique 8 horas da manhã, você está protegido até 8 horas da noite, sem necessidade de todas essas reaplicações, tá bom? Eu gosto, eu gosto de trabalhar com coisa boa, né? Com coisa boa, a gente fica mais tranquilo. Ó, quem tem melasma tem que usar protetor com couro? Não, Sandra, não, não, não tem. Nos tratamentos de melasma que eu faço aqui, me dá foto de melasma, hein, Giovana? Nos tratamentos de melasma que eu faço aqui, eu, eu, eu nunca indico protetor com couro. Por quê? Porque eu quero que vocês, mulheres, percam a vergonha de mostrar a pele. Para vocês perderem a vergonha de mostrar a pele, eu tenho o dever, a responsabilidade de entregar para vocês bons produtos que funcionam. Então, olha, olha essa paciente minha. Não usou cor e se livrou do melasma. Olha, você está vendo? Não usou cor e se livrou do melasma. E agora, ela falou que ela nunca mais vai usar maquiagem na vida dela. É isso que eu quero. Eu quero ver, pode usar maquiagem para sair, para namorar, para ir no casamento, batizado. Mas eu não quero ver nenhuma mulher sendo escrava da maquiagem. Giovana, essa aqui também disse que jogou a maquiagem dela fora, né? Exatamente. E essa foto é novinha também, viu, Maurício? Novinha? Exatamente. É Simone. Isso. Aquela, essa moça tem 50 anos. Exatamente. E ela tinha um melasma gravíssimo, né? Isso. Ô, Giovana, qual, que grau que era o melasma dela? É, grau 4. Grau 4? Isso. É um melasma com mais de 10 anos. Ela já tinha feito todos os tratamentos e nada funcionava, né, Giovana? É, exatamente. E aí, ela procurou o pessoal da Adatina. Exato. Foi ela que fez aqui, que usou o nosso serviço de dermoconsulta? Isso mesmo. Ela chamou o pessoal da Adatina, no número que aparece aí, na bio. Isso. É isso, ela chamou lá. Aí chegou lá, ela fez uma dermoconsulta, fez uma avaliação da pele, indicaram para ela os produtos, tá bom, parabéns, olha só. Mais uma mulher que, eu não tenho nada contra a maquiagem, tá bom? Inclusive, a Adatina tem mais aqui? Deixa eu ver. Vamos mostrar essa. Não, não é possível, mas não é possível. Vocês estão sentadas, olha. E daqui a pouco vai ter sorteio de cupom de 50 reais, tá bom, pessoal? Olha, três cupons que eu vou sortear, mas a qualquer momento aqui, e hoje eu estou alegre, hoje eu estou feliz, a qualquer momento eu vou dando cupom também, né? Eu vou dando cupom durante a live, além de sorteio que eu faço no final. Então, todas essas mulheres, aqui, ó, onde encontro esse serum? A Elisete Santos quer comprar o serum B12, você pode entrar, esse serum aqui, eu não sei se já chegou em toda a internet, mas no site da Adatina já tem, tá bom? Elisete, tá bom? Ô, Giovana. Oi. Giovana, vamos dar um cupom de 50 reais para a Elisete poder comprar o serum B12 dela? Pode ser, perfeito. Mas, pelo amor de Deus, não conta para ninguém que eu estou te dando esse cupom, porque depois você ainda viu, né, tá? Ó, a Elisete quer usar o serum B12, não sei se ela tem rosá, o produto é lançamento, então você vai ganhar um cupom de 50 reais, tá bom, Elisete? O cupom dela pode ser livre, né? Isso, ela usa qualquer produto. O que você quiser no site da Adatina, você acabou de ganhar cupom de 50 reais, tem que chamar a Giovana do Direct. Tem um melasma, é a Elisângela Maria, gostaria de saber se o protetor solar clareador da Adatina funciona. Ô, 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 Elisângela, você acha que eu vou falar que não funciona, Elisângela? Você acha que eu não falo que não funciona? Ah, Elisângela, tenha santa paciência. Vamos lá, ó. Eu estou mostrando pra vocês aqui casos reais, tá bom? Essas fotos, não sou eu que faço essas fotos. Giovana, eu quero mais fotos, porque o pessoal tá duvidando que o tratamento de melasma, que os tratamentos pra queda de cabelo, que os tratamentos anti-idade da marca Adatina, tá duvidando que funciona? Mas, ó, peça atenção, hein, peça atenção. Como é que você faz o tratamento de melasma correto? Você primeiro identifica o seu melasma, se o seu melasma é grau 1, se é grau 2, ou se é grau 3 ou grau 4. Aí você vai fazer os três P's, produtos corretos, protocolo adequado e uma persistência onde você mesma vai tirar as fotografias, tá certo? Não é, ó, eu vou ser honesto, tá? Não é assim, ah, eu vou usando, vai... Não, não, não é assim. Aí, depois, não funciona, você vai ficar brava comigo. Todas essas moças aqui, todas essas moças que eu mostro nas fotografias, me dá mais caso, Giovana. Giovana, você tem 200 casos aí na sua mão? Giovana? Oi? Precisa parar de ficar aceitando fotos da mulherada. Tem muita coisa, né? Tem muita foto, a gente nem consegue mais mostrar tudo. Ô, Giovana, e todas essas mulheres que mandaram a foto dois anos depois, toda, tem um homem aqui, né? Todas elas ganharam um cupom de 500 reais? Exatamente. Olha só, olha só, quer dizer que a Adatina faz os melhores produtos e ainda dá cupom de 500 reais quando as mulheres mandam as fotos, tá bom? A foto tem que ser honesta, viu gente? Tem que ser honesta. Então, eu estava falando para vocês, ó, todas essas moças que fizeram o processo de clareamento de melasma, todas, todas, usaram ou a vitamina C da Adatina de manhã e de noite, junto com o protetor solar Biosole Oxy 1450, porque este é o verdadeiro clareador, tá certo? Ou utilizaram o sérum da linha Clarivis da Adatina, tá bom? Bom, às vezes, a pessoa que não quer usar a vitamina C, usa o sérum de manhã e de noite, então, todas elas fizeram esse tratamento. Então, falando com a Elis Anjo, a Elis Anjo é o seguinte, meu anjo, ó, a gente quer tirar o melasma da sua pele, esse é o nosso trabalho. Para mim, é super importante que o tratamento funcione, porque o tratamento funciona, você tira a foto, você tira, ó, funciona assim esse negócio de foto, ó, você tira a foto antes, um mês depois, dois meses depois, três meses depois, quatro meses depois, cinco meses depois, seis meses depois, quando você estiver com a pele perfeita, lembrando que a sua foto tem que ser uma foto quase, quase, quase profissional, não pode ter maquiagem, nem flash, nem photoshop, e aí, quando você achar que você está com a pele perfeita, né, pode ser um mês, dois meses, três meses, não importa, você nos manda a foto se você quiser, não é obrigatório, mas você tem que tirar a foto para você, você tem que, porque o espelho engana, a foto não engana, a foto não mente, você vai tirando a foto, e aí, caso você queira concorrer ao cupom de 500 reais, você nos manda a foto, a foto sua só será mostrada, caso ela seja aprovada e autorizada, senão, todas essas fotos que vocês estão vendo aqui, foram tiradas por pacientes minhas, que tiveram a foto aprovada, peraí, o que foi? Ó, aproveitando que você falou sobre fotos reais, a Sandra está aqui na live falando, mostra a minha foto. Sandra, a Sandra está em qual rede social? Ela está no TikTok do Maurício. Está no TikTok do Maurício, é a Sandra. Ela falou assim, ó, a Sandra Amineirinha. Sandra Amineirinha, dá um cupom de 50 reais para a Sandra, Giovana, olha a Sandra, que essa aqui é a foto da Sandra, nesse exato momento, nesse instante, a Sandra está no TikTok. A Sandra era uma pessoa que mora no meu coração, e assim, a gente não se conhece tão pessoalmente assim, né, Sandra? Mas eu tenho um carinho muito grande por você, porque você foi uma das minhas primeiras pacientes lá na época da pandemia, você se lembra, Sandra? Olha, olha o resultado da Sandra aqui, e quem acha, a Sandra usou o Sérum, o Sérum Clarivis, né, High Potence, de manhã e de noite, naquele tempo ele se chamava Glicolic K, mudou de nome, junto com Biosoliogos, fatores 50. Dois meses, dois meses ela me mandou essa foto, quem duvida que funcione, é só falar com a Sandra, né? Vamos ver aqui, ó, Sandra, ó, bate o olho pra você, vai lá no Instagram, Sandra, e chama a Giovana, que tem um cupom de 50 reais te esperando. Jaqueline Barros, eu preciso de uma base para usar com o Mate Intense 80. É, o que que a, é a sua base esfarela, sua base esfarela. O Jaqueline Barros, ó, tem uma base que é maravilhosa, ela é maravilhosa, ela dá um acabamento fantástico, você fica com pele de porcelana, é essa base aqui, ó, bioidentique, bioidentique, fator 75, tá bom? É um Sérum, é um Sérum, fator 75, com cor, ó, maravilhoso o acabamento, tá certo? É isso aí, ó, muito bem, muito bem. Quem tem melasma, pode usar vitamina C todos os dias? Pode, né, Maria Lúcia? Aliás, a vitamina C, ela é um clareador, só que você tem que escolher uma vitamina C que não se oxide, uma vitamina C que você possa usar todos os dias, que não irrite a sua pele e depois fazer uso de um protetor correto. Gente, olha, por que que vocês acham, por que que vocês acham que aqui na Adatina nós temos tanto sucesso, tanto sucesso no tratamento do melasma? Vamos lá, valendo um cupom de 50 reais, pra primeira pessoa que responder a minha dúvida. Por que vocês acham que aqui na Adatina, os nossos tratamentos de melasma, de rugas, queda de cabelo, são tão bem sucedidos? Acre, né, Giovana? Sim. Por que que são tratamentos tão bem sucedidos? Por que que são tratamentos tão bem recomendados? Tratamentos que funcionam? Por que? A Giovana, coitada, a Giovana, ela teve que entrar na academia de musculação pra poder carregar a quantidade de fotos que nós já recebemos aqui, né? Então vamos lá, quero saber, eu quero saber o seguinte, por qual razão, Giovana, a primeira pessoa que responder, você que vai escolher, vai ganhar um cupom de 50 reais. A pergunta é, por qual razão vocês acham que aqui na Adatina nós temos tanto sucesso no tratamento do melasma, da queda de cabelo, das rugas? Vamos lá, Giovana, quem respondeu? Ó, o pessoal ainda tá respondendo. Tá respondendo, vamos esperar enquanto vocês vão respondendo. Quem tem melasma pode usar vitamina C. Posso passar um sem cor e outro com cor? Pode, Jaqueline. Você pode usar um protetor com cor e outro sem cor, só não misture com protetores de outras marcas, porque as outras marcas, elas usam aqueles ingredientes tóxicos, sabe? Que causa câncer, destrói coral, pode fazer mal pra pele. E aí quando combina com os ingredientes da Adatina, que são mais modernos, mais eficazes, você pode ter uma briga de ingredientes e você pode perder a proteção, tá bom? Ou você usa uma base sem FPS, aí não vai ter problema ficar por cima do protetor da Adatina, aí pode ser de qualquer marca. Ou se você for usar uma base com FPS, por cima do protetor da Adatina, que seja também da marca Adatina. Pra quem é branco, pode usar FPS acima de 50, pode, Cris Ribeiro, pode, claro. Giovana, temos um ganhador aqui. Temos sim. Temos um ganhador. Giovana, vai pegando essas fotos pra mim que eu quero mostrar, essas fotos. Acho que duas ou três moças, eu não me lembro, clarearam a pele só com o versoalho. Ó, eu quero mostrar isso, ó. Ô, Giovana, qual resposta que ele deu? Por qual razão a marca Adatina faz tanto sucesso, assim, no tratamento do melasma, da queda de cabelo, das rugas? Por qual razão? Ó, a pessoa respondeu assim, porque são produtos de alta qualidade. É, porque são produtos de alta qualidade, né? Sim. Ô, Giovana, e você vai provar essa resposta? Vou, vou provar. Tá bom. E essa pessoa, e o ganhador, é um homem, é um homem, né? Não, é uma mulher, é uma mulher. Aham. É uma mulher? Aham. Ah, eu entendi, José, não é José? Acho que é Jôce. Jôce. Isso. Jôce Mara Paula. Isso. Ela está em qual rede social? No Instagram do Maurício Pupo. Instagram do Maurício Pupo, é o melhor Instagram do Brasil. Jôce Mara Paula é chame a Giovana no direct, que ela vai te dar um cupom de 50 reais, tá bom? Agora eu quero mostrar pra vocês um caso, essa aqui, né? As duas. Porque as pessoas que estão falando, ó, eu vou ser também muito honesto com vocês. Eu sempre indico, eu sempre indico, pra tratamento do melasma, eu indico sérum da linha Clarivis, de acordo com o grau do seu melasma, de manhã e de noite, com Biosoliox por cima quando é de manhã, porque o Biosoliox combate 15 tipos de mancha, são 15 tipos de mancha que ele vai combater. Agora, tem gente que me desobedece e fala assim, não vou comprar o sérum, não quero o sérum, eu não sei porque o sérum é muito caro, não quero o sérum, então tudo bem, é o direito, todo mundo tem direito, mas aí essa pessoa quer clarear a pele só com o Biosoliox, aí peraí, dá pra clarear a pele só com o Biosoliox? Dá, dá. Eu tenho dois casos aqui, ó, porém, eu tenho que avisar pra vocês uma coisa, são resultados que essas mulheres que usaram apenas o Biosoliox por 2,50 tiveram em um ano de tratamento, foi um ano de tratamento, tá? Um ano. Então depois também, não adianta ficar brava, falar assim, ah, eu usei, faz uma semana que eu tô usando, e o meu melado, não, porque milagre também eu não faço, ó, um ano, essa aqui também foi um ano de tratamento. São só essas duas que tem só do Biosoliox? Isso. E, sim, todas as outras 500 lá é do Biosoliox por certo. Então, assim, é possível, é possível, eu não vou mentir pra você, mas você tem que estar ciente que você está fazendo o tratamento pela metade. Então, vai dar resultado? Vai. Mas eu vou precisar do dobro do tempo, tá bom? Bom, muito bom, deixa eu ver aqui. Meio-dia e 41. Vamos fazer o sorteio, Giovana? Vamos. Sorteio, vamos lá, ó. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês, peraí que chegou uma dúvida aqui, ó. Denísia Nassifico. Denísia Nassifico. Maurício, você dá garantia de resultado? Eu já fiz vários tratamentos. Ô, Denísia. Então, Denísia, deixa eu explicar uma coisa pra você, meu anjo. Se eu venho aqui e falo que eu dou garantia, as pessoas fazem o tratamento errado, não usam, esquecem de usar, não aplicam da maneira correta, aí eu vou ter que... Não. Então, como é que a gente faz? Eu mostro pra você. Qual que é a sua garantia? São as fotos que eu estou mostrando. Giovana, me dá as 500 fotos aí. Eu quero as 500. As 500 fotos. Então, 500 não são. A gente já tá mais sem, tá, né? Ok, ó, ó. E todas essas mulheres fizeram as fotos em casa. Em casa. Giovana, se eu ficar assim, porque tá muito pesado, dá pra pessoal ver? Dá, dá pra ver, dá pra ver. Eu não vou ficar ilguendo, tá? Ó, olha. Ó, Giovana, se eu mostrar aqui alguma coisa que não deve, você me avisa, tá? Ó, todas essas mulheres fizeram o tratamento, tiraram, elas mesmas tiraram uma foto, você percebe que são fotos caseiras, aí são fotos honestas, não tem flash, não tem maquiagem, não tem Photoshop. Algumas tiveram resultados em um mês, outras em três meses, outras em quatro meses, outras em cinco meses, outra, aquela que usou só o protetor foi um ano, né? Então, é isso, gente, é isso, ó. Essa é a garantia que você tem, tá bom? Nenhum produto. E são fotos, você viu, tem até uma cliente nossa, a Sandrinha, né? Tá lá no nosso TikTok, assistindo a live, ó. São fotos de mulheres como vocês, tá bom? Essa é a garantia. Agora, claro, a decisão é sua, né? As pessoas falam assim, ah, mas o melasma, você tem melasma porque você quer. Você tem melasma porque você, primeiro, porque você não usou o protetor de boa qualidade, aí o melasma chegou e o melasma se instalou na sua pele. E agora, hoje, você tem melasma porque você quer, né? Porque dá para o terapelógico e tal. Então, ó, ó, essa aqui é cabelo. Essa aqui já é melasma, ruga, tá vendo? Então, assim, ó, a gente tem que levar em consideração que a nossa pele, ela tem só um milímetro e meio de espessura. Essa aqui é o liquid laser, é o anti-dade da Adatina. Eu prometo que eu vou fazer uma live só para... Essa aqui é cabelo também. É o homem, né? O homem que estava ficando careca e hoje está com cabelo, ó. Então, eu vou fazer uma live só para mostrar. Isso aqui é mão, regeneração, que a gente tem que dar mão. Um produto da Adatina, ó. Eu vou fazer uma live só para falar do liquid laser, que ele é um produtasso, né? Nossa senhora, ó. Olha esse caso aqui, olha. Foi essa moça que foi lá na televisão da testemunha, Giovana? Isso mesmo, ela mesma. E qual canal da televisão que ela foi? Era no SBT, né? SBT, que é a emissora do Silvio Santos. Olha, olha, isso aqui é melasma com rosácea. Ah, ó. Olha aqui, ó. Então, assim, né? A gente vai ficar mostrando foto aqui para vocês até amanhã. Tá bom, ó? Ó, ó. Olha que legal isso aqui, ó. Tá vendo? Muitas delas com ar. Olha. Tá bom? Vamos para o sorteio. Eu vou fazer uma pergunta, eu quero fazer uma pergunta e quem acertar a resposta vai ganhar cupom de 50 reais. Eu tenho quantos cupons para dar, Giovana? A gente tem mais dois. Não, Giovana, vamos dar três. Mais três? Então tá bom. Porque se você não der bastante cupom, o pessoal não assiste mais a live. Aí você já viu, né? Aí não vamos precisar de nós dois aqui na empresa. Então vamos mais três. Vamos fazer uma live que vale a pena, que as pessoas fiquem felizes. Então vamos lá. São três cupons. Eu vou dar três cupons para as três primeiras pessoas que acertarem a minha pergunta. Agora vamos lá. Para você trocar esse cupom, você vai entrar no site da Adatina. Cada cupom vai valer 50 reais. Lá você pode comprar o que você quiser. Pode usar o cupom. A pergunta que eu vou fazer é a seguinte. Qual é o nome do protetor solar da Adatina que combate 15 tipos de manchas? Qual que é o nome desse protetor? Você sabe, Giovana? Esse eu sei. Esse foi fácil. Você usa ele? Esse eu uso. Por isso que mesmo que você tenha, Giovana, me desobedecido e você foi para a praia esse final de semana, mesmo assim a sua pele está bonita, né? Com certeza. Você já reparou? Sim, eu sou bem feliz com a minha pele. É, porque assim, o pessoal que usa a Adatina faz tudo errado. Vai para a praia, vai para a piscina, vai para... E continua com a pele bonita. É, por causa das 12 horas de proteção e porque a Giovana também usou o protetor clareador. Ô, Giovana, mas esse protetor que combate 15 tipos de manchas, o pessoal está respondendo. Já, já nós vamos ter 3 ganhadores. Giovana, esse protetor pode usar na praia? Claro, pode sim. Você usou? Eu... Não, dessa vez não. Ah, Giovana, você vai me desmentir. Você usou o protetor da Adatina, pelo menos. Não, usei, usei. Usou, tá bom. Eu usei o Biosolifluid. Ah, você usou o Biosolifluid? Isso. Ah, você foi no Biosolifluid por causa do fator 90. Exatamente. Resistente à água. Exatamente. Aí você passou no corpo todo. Passei. Tá bom. Por isso que pra você, Giovana, os anos não passam, né? Olha, esse aqui é o fluido, olha que legal, ó. Ele é legal que você passa no corpo todo. Resistente à água, suor, vida das 12 horas. Muito bom. Pronto. Muito bem. Já temos o nome dos 3 ganhadores. Temos. Bom, não conheça as pessoas, não conheça os ganhadores. São ganhadores novos, né? Isso. São pessoas novas que devem ter entrado na nossa live pela primeira vez. Fico muito feliz de poder dar o cupom pra vocês. E agora vamos perguntar pra nossa querida Giovana. Giovana, qual é o protetor solar que combate 15 tipos de manchas? É o Biosolioxi FPS50. Ah, é esse aqui, ó. Biosolioxi FPS50. Exatamente. E eles acertaram? Acertaram. Tá bom. Então, olha, os 3 ganhadores, já vou revelar já o nome, devem mandar direct pra Giovana através de um dos Instagrams. Ou o Instagram da Adatina, quem gosta mais, ou o Instagram do Maurício Pupo, quem gosta mais, tá bom? E os ganhadores são Cleonice Cardoso, Sinira FC e, não sei se é uma moça, se é um rapaz, chamado Concerli. É uma mulher. É uma moça, é uma mulher. Então, Cleonice Cardoso, Sinira FC e Concerli. Manda direct pra Giovana, que hoje mesmo a Giovana já dá o seu cupom de 50 reais e você pode já sair aproveitando. Tá bom, pessoal? Olha, um bacione a tutti voi. Ci sentiamo domani, domani, venerdì. Ciao a tutti. Ciao, ragazzi. Ciao. Um bom...